ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. No Tancredo Neves, comerciante é assassinada durante tentativa de assalto a Mercadinho. Na Max Teixeira, jovem morre vítima de acidente de carro. E na Torquato Tapajós, o dia foi de simulação para a passagem da Tocha Olímpica. Sub-20, Iranduba vence mais uma e confirma vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futebol Feminino. Começa a venda de ingressos para Brasil e Colômbia no dia 6 de setembro pelas eliminatórias para a Copa. E ainda, tudo pronto para mais uma edição do Agora é Festa na Avenida Itaúba. Promessa de muita música e diversão. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. E na noite desta sexta, uma comerciante de 42 anos foi assassinada com um tiro no pescoço durante tentativa de assalto no Mercadinho dela. O crime foi no Tancredo Neves, Zona Leste. O marido e os dois filhos presenciaram o crime. Ainda é difícil acreditar no que aconteceu. Nós estamos todos à igreja surpresos o que aconteceu com ela também, né? Foi uma coisa, um momento muito rápido, imprevisto, ninguém esperava também. E de repente o rapaz chegar lá dentro do estabelecimento dela, mandaram um assalto. Não levaram nada também, ela não reagiu. Mas assim mesmo, tiraram a filha dela. Foi com um tiro no pescoço que a comerciante Jociclede Soares foi assassinada dentro deste mercadinho que pertence à família dela. De acordo com a polícia civil, os dois homens entraram no mercadinho e anunciaram o assalto. Antes mesmo da comerciante reagir, eles atiraram, ferindo o pescoço dela. Agora tudo isso na frente do marido e do casal de filhos deles. Um menino de seis e uma menina de 12 anos de idade. Possivelmente a menina, ela está muito incontrolável. Porque perder uma mãe não é fácil, não é um filho, né? Então ela estava desesperada no meio da rua, crianças gritando, pedindo socorro de todo mundo. Os assassinos fugiram sem levar nada. Abalado, o marido da comerciante preferiu o silêncio. Mas por aqui, os moradores ficaram assustados. Esse pedacinho aqui da população aqui do mercadinho aí, o trabalho é gradeado, já fechado. Justamente por causa disso aí, ó. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a morte. E hoje foi realizada na Torquato Tapajós uma simulação da passagem da tocha. O símbolo olímpico desembarca em Manaus no próximo domingo. Ambulâncias, bombeiros, vítimas fatais e pessoas presas nas ferragens. Tudo parecia real. Mas na verdade, o acidente foi uma simulação para a chegada da tocha em Manaus. A tocha olímpica vai passar aqui pela Torquato Tapajós. E além da segurança do trajeto que ela vai fazer, a preocupação dos órgãos é trabalhar de maneira eficiente caso acidentes como este aconteçam. Porque todo mundo sabe quais são as suas funções. Todo mundo sabe operar individualmente naquilo que institucionalmente tem que fazer. No entanto, para trabalhar de forma integrada várias instituições num mesmo evento, é preciso treinar. Ao todo, 36 órgãos participaram da simulação. O nosso desafio é administrar o acidente, resolver o acidente, permitindo a fluidez do trânsito. Ou seja, tanto o comboio que estará fazendo deslocamento da tocha precisa passar no horário previsto, quanto também a população que já transita por aquela via. Um esquema especial de trânsito também foi montado durante o trajeto do símbolo olímpico nas avenidas da capital. O trânsito vai estar sendo monitorado já desde o início da manhã da chegada da tocha, em algumas avenidas até no dia anterior, como a própria Autazmerim, Manaus Moderna, onde tem uma grande concentração de pessoas, de forma que as pessoas possam estar usufruindo dessa grande festa sem grandes problemas. A tocha desembarca em Manaus no dia 19 e também vai passar por Iranduba e Presidente Figueiredo. De goleada, o time de Iranduba venceu a Aliança de Goiás ontem à noite no estádio da Colina. A partida valeu pelo quadrangular sub-20 de futebol feminino. Com a vitória, o Hulk avança à semifinal da Liga Nacional. Um ou outro torcedor. É, faltou o público. Iranduba e a Aliança de Goiás jogaram ontem na Colina. A partida foi pelo quadrangular sub-20 de futebol feminino. Teve muito ataque do time de Iranduba. As meninas estavam criativas, cheias de dribles, chutes de longe. Mas não saía gol. Quando elas chegavam, era assim, em cima da goleira. No primeiro tempo, teve gol. Primeiro, esse aí, do Aliança, que o juiz não deu. Entendeu o impedimento. Mas não estava, hein? O jogo só esquentou mesmo no fim do primeiro tempo, depois dessa jogada. Sinara aproveitou. Iranduba 1 a 0. E teve mais um. Começou nessa jogada lá atrás com a Elisa. E olha só no que deu. A Bruna Caldeirão fez 2 a 0 para o Iranduba. No segundo tempo, mais gol. Primeiro com o Micaele. Iranduba 3 a 0. E não parou por aí. A goleira do Aliança teve trabalho. 4 a 0. O Aliança de Goiás pouco criava e errava muito. Perdeu esse gol feito. O time de Iranduba ficou numa posição ainda mais confortável nessa competição. A partida foi boa. A equipe do Aliança se comportou bem, marcou bem o primeiro tempo, deu uma grande dificuldade. A gente já sabia que iria ser difícil. Mas não surpreende o fato da gente ter conseguido a classificação já na segunda rodada. A equipe está bem, está bem preparada. A gente vai buscar agora essa semifinal e quem sabe uma possível final. Deus adeus. A gente vem desempenhando um bom futebol. Nosso time está de parabéns desde o início, jogando uma com a outra. Sempre o grupo, preservando muito o grupo, sem bola perdida. E a força que as meninas dão, cada bola que vai, se você erra, você diz vamos lá, tu vai acertar. É o que motiva cada vez mais. A equipe do Aliança de Goiás se complicou. É um jogo difícil. É uma equipe muito boa com a Iranduba, uma das melhores do país, indiscutível. Então a gente vem para aprender um pouco, entendeu? O que é lamentável é colocar qualquer pessoa para apitar jogo. Eu acho que o futebol merece mais um pouco de respeito. A gente sabia das dificuldades, entendeu? Então isso aí só vem atrapalhar a competição, esse tipo de arbitragem. Com duas vitórias seguidas, Iranduba agora está na semifinal. E na Arena Amadeu Teixeira foi realizada pela primeira vez a Liga Desportiva Universitária. Destaque para judocas amazonenses que suaram o kimono e conquistaram a terceira posição. Judocas de vários estados do país participaram da competição universitária. A ideia é descobrir novos talentos da modalidade. Todos os atletas que participam das ligas, eles são automaticamente observados, ranqueados e podem vir compor as seleções nacionais que disputam os campeonatos mundiais. Olha que o Amazonas fez bonito. A equipe feminina terminou na terceira posição. Foi uma grande conquista, apesar da nossa equipe estar desfalcada com apenas três meninas. Mas foi uma vitória grande para o nosso estado, com estados que vieram fortes, equipes que estavam completas. Mas conseguimos a terceira colocação. São Paulo mostrou força e ganhou tanto no masculino quanto no feminino. Eu não conhecia Manaus, fiquei surpreso, gostei e eu acho que tem que trazer mais competições para cá, de alto nível. A competição foi realizada pela primeira vez na região norte. Um teste para nós recebermos ano que vem os Jogos Universitários Brasileiros. Foram 700 nesse momento, mas serão 5 mil no ano que vem, gerando emprego direto, indireto, movimentando a nossa economia e mexendo com o esporte da nossa cidade, que é o mais importante. O campeonato contou com a presença ilustre da primeira judoca amazonense medalhista em mundiais, Rita de Cássia. Para ela, torneios como este fortalecem ainda mais a modalidade. Esse é um incentivo mais para alevancar a carreira dos atletas e continuar nessa caminhada. E amanhã é dia dos namorados. Uma opção para passar a data é a peça teatral Meu Amigo Charlie Brau. As informações com a repórter Priscila Mello. Pois é, Priscila, amanhã acontece o espetáculo Meu Amigo Charlie Brau aqui em Manaus. E quem está aqui do meu lado, Tiago Abravanel. Então, Tiago, fala um pouquinho para a gente, quem for amanhã para o espetáculo, o que vai encontrar por lá? Bom, Meu Amigo Charlie Brau é um espetáculo musical da Broadway, já montado aqui no Brasil em 2006. E agora, nessa nova montagem, eu vim aí a convite do meu amigo Leandro Luna, que também é produtor do espetáculo. Um espetáculo para a família toda. Baseado nas tirinhas do Charlie Schultz. A turma do Charlie Brau e do Snoopy. Uma turma super divertida. Músicas engraçadas, momentos emocionantes. É um espetáculo para a família toda se divertir, se emocionar. E estamos muito felizes de estar aqui em Manaus para apresentar esse espetáculo para vocês. Quem quiser comprar o ingresso, pode entrar no site ingresse.com e adquirir seu ingresso para curtir o musical amanhã. O espetáculo vai ser no Amazonas Shopping. Volto com você no estúdio, Priscila. Obrigada, Priscila. Em instante, jovem morre vítima de acidente de trânsito na zona norte de Manaus. Os detalhes é daqui a pouco.